Adquira sua TAG e viaje com passe livre em todos os pedágios do Brasil. Procure o Crede Copa na Praça do Embarcador Frederico 37 e aproveite. Primeira entrega da UPA aqui, prefeito? Bom, exatamente. Desde quando nós assumimos, a gente tem essa urgência, esse objetivo de fazer rapidamente essa reforma da UPA, que desde que foi inaugurada nunca teve nenhuma melhoria. Então, é urgente, a população não pode esperar. Graças a Deus já tem os primeiros resultados. Nós estamos aqui na medicação e na observação, nesse espaço onde funcionavam as duas coisas. E agora a medicação vai ficar aqui, tem imobiliário novo, reformou todas as paredes, teto, e a gente abriu um outro espaço aqui do lado, onde vai ser a observação, que a gente também está deixando à disposição já da população a partir de hoje. Esse espaço aqui que estava trazendo um drama para todo mundo, né, Falcão? Eu imagino que quando você via aquelas imagens circulando na internet, você ficava triste também, não era só o paciente? Isso. Na verdade, desde antes da candidatura, né, quando eu pensei em candidatar a prefeito, eu comecei a vir aqui na UPA, porque é o local de mais drama das famílias, digamos assim, né. Todo mundo precisa do serviço público, mas na hora que é a saúde da sua mãe, do seu filho, a sua mesmo, é onde a gente fica mais fragilizado e naturalmente nervoso. Então, eu já tinha visto toda essa parte aqui da UPA que estava danificada, principalmente aquelas imagens que são mais simbólicas, né, da parede quebrada, isso passa uma imagem muito ruim. Então, a população paga com muito esforço os impostos e é muito justo que a gente traga também o resultado para quem está na ponta precisando do serviço. É um pouco lento, é um pouco demorado, é muita burocracia, mas o projeto de reforma foi colocado em prática já e a gente também está projetando uma ampliação aqui para a unidade de pronto atendimento e aqui para a UPA. Deixando claro que a saúde pública é toda uma rede, né, não é só a UPA. É a UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, para problemas menos complexos. A UPA, quando é uma situação de pronto atendimento. É o hospital, que agora é a Santa Casa, para fazer uma cirurgia, para o atendimento de ortopedia e sutura, que era aqui e agora está lá na Santa Casa. É o hospital regional, quando é uma situação de alta complexidade, né, um trauma na cabeça, ou uma cirurgia mais grave do ponto de vista ortopédico, no fêmur, no quadril. E tudo isso precisa funcionar. Não adianta uma coisa só funcionar, não adianta estar faltando a outra. Então, o nosso objetivo não é fazer nada isolado. A gente está fazendo toda uma reestruturação da saúde de Patos, trabalhando com o governo do estado, trabalhando com o governo federal, para trazer a oncologia de volta no próximo mês. Eu acho que isso vai ocorrer, vai finalizar esse processo, está muito bem adiantado. Trazendo a cardiologia de volta, fazendo com que o regional consiga aumentar o número de profissionais para atender a população e dar vazão nessas cirurgias, principalmente as ortopédicas, que tem uma fila, já há anos que fica essa fila grande lá e trava todo o sistema. As pessoas não compreendem e é natural isso. Às vezes, o paciente está lá na Santa Casa, aguardando uma cirurgia no hospital regional. E não sai a vaga e as pessoas se irritam. E a gente sofre com isso, sim. Como você falou, vendo as paredes aqui do jeito que estavam, também a gente fica muito chateado e sabe que não é isso que a população merece. Muita coisa a gente não consegue resolver em um ano, um ano e dois meses. Mas, em dois, em três, dentro do meu mandato, eu acredito que nós vamos trazer uma grande transformação na saúde e nas outras áreas.